Opa, aqui é o Danilo Mazuquim. Partimos então para mais uma aula do nosso curso de Google Tag Manager e hoje nós falaremos sobre camada de dados. O que é a camada de dados, como funciona a camada de dados e por que eu uso essa tal camada de dados dentro do Google Tag Manager. Vamos lá então. Primeiro, o que é a camada de dados? A camada de dados nós podemos considerar que são objetos de JavaScript que nós podemos colocar por página do nosso site, da nossa plataforma. Quando eu falo nós, não necessariamente eu estou me referindo ao gestor de tráfego. Quem coloca esses objetos de JavaScript são os programadores. Então, para poder utilizar a camada de dados, tem que verificar se no site tem camada de dados. Dependendo da plataforma que você utilize, em muitas delas, não tem a camada de dados. Que são esses objetos de JavaScript que eles dispõem informações dentro desses objetos. Então, por exemplo, eu posso ter, vamos colocar aqui que eu tenho uma loja virtual. E eu estou dentro do ambiente de carrinho dessa loja virtual. Então, eu posso ter dentro da camada de dados, dentro do código mesmo lá do site, a exposição de quantos produtos estão no carrinho, quais são os nomes desses produtos, qual é o valor de cada produto, qual é o valor total que está dentro daquele carrinho. E mas por que eu teria isso, Danilo? Você precisa, e é importante ter esse tipo de informação, porque dentro do Google Tag Manager, nós, por exemplo, podemos criar variáveis, lembra das variáveis que eu expliquei? Se não me engano, foi na segunda ou na terceira aula do nosso curso? Enfim, nós podemos criar variáveis do usuário dentro do Tag Manager para poder pegar, né? Armazenar esses dados, como o nome do produto, o valor do produto, enfim. E depois nós podemos fazer com que algo seja acionado. Por exemplo, um evento que nós poderemos, posteriormente, criar um público-alvo. Danilo, deixa menos genérico, deixa mais específico. Vai, vou te dar aqui um exemplo. Imagina que você queira criar um público-alvo só de pessoas que colocaram produtos com ticket médio acima de mil. Só que o seu ticket médio de produto nem tem produto com ticket médio de mil reais. Sei lá, você vende produtos com cem reais, duzentos reais, no máximo trezentos reais. Então o que você quer, na verdade, é reimpactar aquelas pessoas que colocaram mais do que dois, três produtos no carrinho. Porque ali deu um ticket médio de mil reais. A compra dele provavelmente seria de mil reais. Então o que você pode fazer? Quando atingir mil reais no carrinho, dispara um evento, por exemplo, lá dentro do Google Analytics. E esse evento depois você pode criar, pode computá-lo, perdão, pode transformá-lo em um público-alvo. Esse público-alvo depois você pode, por exemplo, no Google Ads, fazer uma campanha para reimpactar essas pessoas que tiveram, então, um ticket médio de pelo menos mil reais lá dentro do carrinho. Porque você entende que é um público mais qualificado, ou você entende que se ele realmente efetuar a compra, vai fazer bastante sentido para você, para o seu negócio. Ele vai ter comprando, ele estará comprando três, quatro produtos, não apenas um, tá? Depende bastante daquilo que você quer fazer. Vou dar o exemplo aqui que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Na case, daqui a pouco vai chegar na case, mas a case ela vai funcionar da seguinte maneira. O que ela vai propor? Que nós possamos computar a conversão dentro do Google Ads, colocando o valor da conversão. Até então, no curso, eu lhe mostrei como computar a conversão lá dentro do Google Ads, mas sem colocar o valor da conversão. Mas numa loja virtual, você tem que colocar o valor do produto que você vendeu. Vamos imaginar que eu acabei de vender agora aqui um mouse, tá? Esse mouse, ele custa 50 reais. É importante para o Google Ads você levar que ele custou, que na verdade o valor da venda foi de 50 reais. Ou, por exemplo, você falar qual foi o lucro que você obteve com aquele mouse. Ah, por exemplo, eu vendi por 50, mas eu obtive um lucro de 30 reais. Então, enviar os 30 reais para o Google. Porque aí o Google vai começar a entender que, opa, essa venda, ela valeu 30 reais. E aí depois, com isso, você pode começar a criar cálculo de ROAS, talvez até mesmo um cálculo de ROE, você já consiga fazer dentro do Google Ads. Então, a camada de dados, pensa sempre que é um objeto JavaScript que não necessariamente é feito por nós gestores de tráfego. Entretanto, eu vou te mostrar, vou até deixar, eu criei dois dias aqui antes de gravar essa aula, eu criei rapidamente, bem rapidinho mesmo. Duas paginazinhas, dois arquivos com HTML e JavaScript para mostrar para você na programação mesmo como ela funciona. Como a camada de dados funciona na programação. É bem simples, não é algo difícil não. Então, até você, talvez, que não tenha conhecimento em programação em si, você, olhando aqui essa aula, assistindo essa aula, raciocinando na mesma, você conseguirá, talvez, já fazer, tá? Não é difícil o conceito dela e criar. Mas, enfim, esse objeto, ele vai trazer informações e depois poderemos manipular essas informações, fazendo com que as nossas variáveis do Google Tag Manager armazene estes dados e ou essas informações que estão sendo disparadas, tá? Aí, aqui está a escrita para poder trazer um pouco mais de informações junto àquilo que eu expliquei. Vamos ler. Camada de dados. É um objeto JavaScript que transmite informações para o Google Tag Manager. Numa camada de dados, podemos oferecer informações como o nome de um produto, preço, ID, dentre outras informações relevantes para que uma ação possa ser realizada. Então, Nilo, então é só loja virtual? Você deu exemplo só de loja virtual de produto? Não, você pode e faz bastante sentido você ter camada de dados em diversos tipos de sites diferentes, tá? Você tem, por exemplo, um site de prestação de serviço, você tem uma assistência técnica, aonde você conserta, por exemplo, geladeira, tá? Faz bastante sentido você, por exemplo, ter uma camada de dados que mostre qual foi o serviço em si que foi selecionado, né? O tipo de geladeira e, posteriormente, se essa pessoa entrou em contato com você ou não, para que você possa criar depois um público para ela. Ou, talvez, até computar com uma conversão, porque talvez o teu site, ele não tenha redirecionamento nenhum para uma outra área. Enfim, depende bastante daquilo que você vai fazer, do projeto em que você assumiu. Mas a camada de dados, ela tende a ser viável para diversos tipos de sites diferentes, não necessariamente apenas para aqueles que são lojas virtuais, tá? Depende muito da sua imaginação. Então, você obtendo esses dados, o que você fará com esses dados? Bom, podemos usar os dados dispostos na camada de dados para computar uma conversão, criar público-salvo de alta segmentação, dentre outros. E, agora, aqui no próximo slide, eu mostro um objeto JavaScript, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse objeto, que, se você puder observar, as partes mais importantes, né? Ele vai sempre começar com o Data Layer Push. E, aqui, eu tenho uma variável, né? Ó, color aqui, red. Então, aquele exemplo que eu dei lá da assistência técnica de geladeiras, talvez eu possa criar um público, por algum motivo, das pessoas que estão procurando um conserto de geladeira de X marca da cor vermelho. Então, aqui teria o color, né? Como tem, e, talvez, teria aqui, também, o brand, que é a marca, tá? E, aí, eu crio, se a pessoa estiver na página onde, na camada de dados color for red e o brand for, por exemplo, tá? Brastemp, a partir desse momento, então, criam um evento, né? Disparam o evento, e, aí, depois, lá na Analytics, eu criaria um público-alvo com ele. Pessoas que entraram na página que tem a geladeira vermelha e a da Brastemp. E, depois, eu faço um público com isso, talvez, porque eu tenho uma saída, eu tenho uma facilidade maior para vender assistência mensal para esse tipo de geladeira. Enfim, então, depende muito do seu business, do business do seu cliente, se você faz gestão para o seu cliente, e aquilo que você quer fazer, como que você quer manipular. E o nome do evento, né? Que é um Customize, tá? Esse objeto aqui eu retirei de um cliente nosso, aqui da Mazuquim, onde é uma simulação, tá? Ele tem uma empresa de pintura de carro, e nós fazemos, dentro do site dele tem uma simulação, onde a pessoa pode colocar cores diferentes do carro, e, aí, cada uma tem valor diferente, né? Então, nós conseguimos ir rastreando e criando eventos de acordo com, nesse caso aqui nós vamos para a melhoria de relatório, para deixar o relatório visualmente mais fácil de ler, né? Então, aqui, nesse caso, nós estamos colocando o valor do serviço, né? Mediante a cor que ele selecionou, e a cor que ele selecionou, que tem essa diferenciação, no caso do business desse nosso cliente. Bom, e exemplo prático? Tem uma case aqui que nós vamos colocar em prática agora. Preciso de computar uma conversão no Google Ads, contudo, é fundamental que não apenas a conversão seja computada, mas sim também o valor da conversão. Por exemplo, no Google Ads eu preciso de fazer o cálculo de rolas. Como podemos fazer isso? Então, vamos lá. A case aqui é a seguinte. Eu preciso de fazer com que lá no Google Ads, porque talvez eu sou uma loja virtual, enfim, eu preciso de computar o valor da conversão, não somente a conversão. Eu tenho que falar, olha, converti e eu ganhei 100 reais por causa dessa conversão. Eu tenho que levar isso para o Google, porque eu preciso de calcular o rolas. Só para relembrar o rolas, eu retorno sobre investimento e publicidade. Então, é simples. É um cálculo onde você pega tudo o que você faturou. Exemplo, eu faturei mil reais e eu gastei 100 reais. Então, é mil dividido por 100. O resultado é o seu rolas, tá? E aí, geralmente, nós utilizamos esse cálculo para poder informar para os nossos clientes se as campanhas estão saudáveis ou se a campanha não está saudável. Porque, geralmente, quando um cliente procura um gestor de tráfego, ele vai, se for uma loja virtual, por exemplo, ele vai te falar, olha, para eu poder ter um resultado saudável, eu preciso de ter um rolas, por exemplo, de 600, de 500, de 700, de mil, tá? Enfim, vamos para a nossa case, então. O que nós vamos precisar de fazer para, de fato, colocar isso em prática? Primeiro, precisaremos criar uma variável que armazenará o valor da venda. Esta variável, posteriormente, será usada na configuração da tag de conversão do Google Ads. Segundo, criaremos uma tag do tipo conversões no Google Ads. Criaremos e configuraremos a tag dispondo o seu código, o rótulo, o valor da conversão, que é a variável, e o tipo de moeda. Terceiro, criaremos um acionador de evento personalizado, tá? Porque nós estamos trabalhando com camada de dados, estamos trabalhando com eventos. Então, nós vamos criar um acionador de evento personalizado. Definiremos o acionador com o nome do evento ao qual existe na camada de dados. Então, este nos permitirá disparar a tag de conversão no momento que o evento ocorrer. Bom, aqui eu tenho o passo a passo do que nós faremos. Mas, de fato, para que nós possamos aprender, entender o que nós, entender como que nós podemos realizar, satisfazer essa case aqui, esse problema, nada melhor do que nós colocarmos a mão na massa, né? Vamos, então, colocar a mão na massa agora. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, o que que eu fiz? Conforme eu disse no começo da aula, dois dias antes de gravar esse conteúdo aqui, eu preparei essa página maravilhosa aqui, enfim, essa página bem simplesinha. Eu só coloquei aqui, ó, o mouse, coloquei por apenas R$5,00 e coloquei um botãozinho. O que que eu quero fazer? Imagina que isso aqui fosse uma loja virtual, robusta, bonitona, enfim, por exemplo, como aqui a Mazuquim Plus, né? A Mazuquim Plus, que é a nossa plataforma de estudo, nossa plataforma de formação para gestor de tráfego. Você que está assistindo esse conteúdo, por exemplo, é um gestor de tráfego e precisa se reciclar ou quer obter mais conhecimento, ou você ainda não é gestor de tráfego, mas deseja ser um gestor de tráfego, aprender, de fato, a fazer gestão, a mensuração, nós temos aqui a Mazuquim com diversos cursos diferentes voltados à gestão de tráfego e outros de composição de gestão de tráfego, como aqui do Illustrator, como esse daqui que é voltado à área de vendas, tá? A área comercial, os próximos cursos que nós estaremos lançando, enfim, uma plataforma bem completa que além dos nossos cursos, nós também temos aqui os nossos produtos. Então, quando você vem aqui para a Mazuquim Plus, além de você ter acesso a todos os nossos cursos, por apenas R$69,90, você tem acesso a todos os nossos cursos, você também tem acesso aos nossos produtos, tá? Por exemplo, aqui eu falo um pouquinho, a Webkin, Kimpages, Lojas Kim, então por R$69,90 você vai ter um site, terá uma landing page, Loja Virtual, tudo isso para que você possa colocar em prática aquilo que você está aprendendo, além também disso tudo, você tem direito a pôr curso de um certificado bonitão, né? Bem bonito esse certificado aqui da Mazuquim, tá bom? Enfim, por que eu entrei aqui na Mazuquim Plus? Para poder lhe falar, por exemplo, a Mazuquim Plus, ela tem camada de dados, vou te dar um exemplo claro, imagina que você agora, puxa, eu quero assinar a Mazuquim Plus, que eu achei bem legal, eu quero fazer assinatura, você vai clicar aqui, certo? Por exemplo, né? Tá aqui no curso de Google Ads Iniciante, aí você dá uma olhadinha, assiste a aula, poxa, eu gostei da didática desse educador, desse professor, acredito que ele pode ser colaborativo àquilo que eu necessito. O que eu vou fazer? O que você vai fazer então? Você vai clicar em Cadastrar agora, né? Quando você clica em Cadastrar agora, aí você vem para essa página aqui. Tudo que você está fazendo aqui, na camada de dados, está sendo mostrado. Então, por exemplo, aqui, você estando nessa página, eu sei que você está em um curso de Google Ads para iniciantes, eu sei qual que é, óbvio que é uma assinatura única, R$69,90, então lá já tem o valor. Se você, por exemplo, não for para uma próxima página, eu posso fazer um remarketing para você só, você que acessou essa página aqui de Google Ads para iniciantes. Agora, se você já está aqui para poder fazer a aquisição, por exemplo, quero começar agora, e aí você entrou no checkout, eu sei que você está no checkout, e aí você continua a começar, aí você vai fazer todo o seu cadastro. Quando você finalizar, que aparecer obrigado pela compra, opa, computa com uma conversão. E aí, automaticamente também, já sai daqui, no caso, a conversão e mostra aqui dentro do Google Ads que você converteu, mostrando tanto que você converteu como o valor da venda, que nesse caso aqui, como é um valor único, são R$69,90. Então, olha a importância da camada de dados. Agora, se eu não tivesse camada de dados, como que eu faria isso? É mais difícil, porque imagina que cada curso aqui, vamos só colocar uma suposição, imagina que cada curso, cada um desses cursos aqui, tivesse um valor diferente, tá? Cada um tem um valor diferente. Daqui é R$69,90, daqui é R$80, daqui é R$1.000, daqui é R$12.000, daqui é R$100, cada um tem um valor diferente. Então, é importante que na camada de dados, vai sendo mostrado qual é o nome do curso, o ID possível dessa transação, e também o valor do mesmo, porque aí você pode enviar certinho para o Google, qual foi o ID da transação e qual foi o valor do curso que a pessoa comprou. Então, pode ser um curso, pode ser um produto, tá? Eu vou fechar aqui, porque agora ficou aberto várias janelinhas, mas é um exemplo bem real a Mazukem Plus de como nós fazemos para poder computar as nossas vendas e para fazer remarking para aqueles que acessam e não ainda adquiriram, não assinaram a Mazukem Plus. Então, imagina que tá, que toda aquela página bonita além da Mazukem Plus esteja contemplando aqui também nessa paginazinha bem simples que eu fiz. Eu deixei o código aberto, por exemplo, para fazer essa parte aqui, que é o lojavirtual.exemplo.php, eu só fiz esse script aqui, eu só fiz essa demanda, eu fiz o HTMLzinho simples, aqui eu tenho somente o Tag Manager, né? Instalado, coloquei aqui o Tag Manager dentro do RIT, tá? E aqui eu tenho só aqui, por apenas R$5,00, enfim, bem simples, né? O código que eu fiz dessa página para poder montar isso daqui. Agora, eu tenho aqui uma outra página, se eu clicar aqui em Finalizar Compra, o que eu quero fazer? Quando eu clicar em Finalizar Compra, eu quero computar como uma conversão, né? Então, quando eu clico aqui em Finalizar Compra, vai para essa página, parabéns pela compra, edira transação, e eu posso retornar para cá. Essa página é a finalização.php. Nessa página aqui, se você observar, eu cliquei nela agora, eu coloquei o objeto JavaScript. Então, aqui eu tenho um objeto JavaScript. Olha aqui, eu tenho um objeto onde eu tenho uma variável nele, que é chamada de Name Underline Prod, aonde eu dei o nome de Mouse Underline Exemplo, e eu tenho o valor da conversão, que é o Conversal Value, que é R$180,77, que teoricamente aqui é o valor do mouse. Danilo, mas está R$5,00 aqui no primeiro, né? Está R$5,00 aqui a ceia, só fiz para de exemplo mesmo, teria que alterar. Por exemplo, eu posso vir aqui e alterar agora aqui para R$5,00. Danilo, mas espera aí, só para eu poder entender, eu preciso de saber isso? Não, isso aqui que mexe, nessa parte aqui, é o programador. Mas, sinceramente, eu não gosto de administrar aula rasa. Eu gosto de administrar aula de fato profunda, mostrando como realmente o negócio funciona, mesmo que você nunca nem mexa na parte de programação. mas é importante mostrar realmente como funciona o negócio, tá? Beleza? Ponto importante, sempre o objeto, o JavaScript, ele tem que estar acima do Google Tag Manager, tá? Das chamadas do Google Tag Manager, porque senão você pode ter problema. Então, sempre é importante, o Tag Manager aqui estar abaixo do objeto, JavaScript. Certo? Vamos lá, então, fazer o seguinte, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer com que, ao clicar em finalizar compra, compute como conversão e mande esse valor de R$5,00 lá para o Google Ads. Vamos abrir aqui o nosso Tag Manager, tá? Na aula de hoje, nós não vamos usar aquele site padrão, lá na Mazuquim, Marketing. Vamos usar isso aqui simples que eu criei. Por que nós não vamos usar aquele outro, né? Quando eu digo aquele outro, é esse daqui, mazuquim.com.br barra marketing, né? Marketing Plus. Nós não vamos usar esse cara aqui, tá? Vou deixar ele abrir aqui. Nós estávamos usando em todas as aulas. Por que nós não vamos usar este? Porque esse daqui, ele está sem camada de dados, ele não tem camada de dados, ele é um site que não está com camada de dados. Por ele não ter camada de dados, então, não tem como ministrar essa aula para você hoje num site que não tem camada de dados. Por isso que, eu criei essa paginazinha aqui, bem simples, com camada de dados. Tudo bem? Vamos lá. Então, como que eu computo aqui a conversão? Vamos embora aqui para o nosso Tag Manager. Aqui eu tenho um Tag Manager que já está com a tag instalada nesse mini site. Vamos primeiro visualizar se está tudo certinho. Vamos clicar aqui em visualizar. Vamos ver se está instalado, vamos verificar se está conectado. Clico aqui em visualizar, pego aqui já o URL dele, a loja virtual exemplo. Vou colar aqui, conectar, verificar se ele está conectado. Beleza. Ó, a tag está conectada, tá? O assistente de tag está conectado, está funcionando. Aqui nós temos, Continua, enfim, não tem nenhuma tag ainda criada. O que nós vamos fazer? Vamos primeiro criar a nossa tag. Vamos voltar aqui para o nosso slide? Vamos seguir bonitinho. Primeiro, precisaremos criar a variável que armazenará o valor da venda. Então, antes de criar a tag, vamos criar a variável, que eu já te mostro também como é que funciona essa relação da variável. Olha que item legal, né? Nós estamos aqui, a tag está conectada. O que eu vou fazer para você? O que eu vou te mostrar agora? Eu vou clicar aqui, tá sumário, ainda não tem nada, nenhuma tag, beleza? Eu vou clicar aqui em loja virtual exemplo. E aí eu vou vir aqui, o window load, que é a janela carregada, né? Essa janela carregada, eu vou, não tenho tag nenhuma, eu vou clicar aqui em data layer. No data layer, que é a camada de dados, vai mostrar para nós que nós, por enquanto, aqui não temos nada, né? Não tenho nenhuma camada de dados, é inexistente, não tenho nada. Se eu posso clicar onde eu quiser aqui, que eu não tenho absolutamente nada. Vou clicar aqui em variáveis, eu não tenho variáveis, nenhuma definida, né? Não tenho nada aqui, nenhuma variável. O que eu vou fazer agora para poder, para melhorar, na verdade melhorar não, perdão, para poder mostrar para você como funciona o data layer. Eu vou clicar na próxima página, vou clicar agora aqui, finalizar compra. nessa página aqui, na finalização.php, aí sim eu tenho camada de dados. Então, eu venho aqui agora, ele abriu, fez um novo evento, né? A loja virtual exemplo. Agora, eu vou clicar aqui em janela carregada, e aí, automaticamente, em data layer, agora eu tenho um data layer. Então, olha aqui, name, underline, prod, mouse, exemplo, conversion value, 5. Que essas informações, aqui, que estão sendo dispostas, são estas que estão aqui, dentro da minha programação, valor de 5, e o nome do produto, que é o mouse, exemplo, tá? Então, essas informações, opa, cadê? Essas informações que aparecem aqui para você, mouse, exemplo e 5, é a que está na programação. Quer ver um item legal? Por exemplo, imagina que aumentou agora, o mouse, dinamicamente isso acontece, foi para 55 e 60. Vou salvar agora aqui, olha que legal que vai acontecer, vou agora, tá normal ainda, 5 aqui, né? Eu vou retornar, e eu vou clicar de novo, e finalizar compra. Olha, não mexi em mais nada na tag, ele abriu aqui, novos eventos, Loja virtual, exemplo, novo evento, janela carregada. Olha o que aconteceu, consegue visualizar aqui, ó, converse um value, 55 e 60. Então, é dinâmico, conforme, por exemplo, imagina que isso daqui, tivesse um painel de controle, que alguém fizesse alteração de preço, de produto, automaticamente, conforme a pessoa está navegando no site, o valor vai sendo modificado. Eu coloquei aqui 55 e 60, automaticamente, para cá também, fez a alteração de 55 e 60. Danilo, e o nome do produto mudaria também? Imagina que a pessoa estivesse clicando, tá? Tenta imaginar isso, que aqui eu tivesse vários produtos, e aí, cada produto tem o seu nome, cada produto tem o seu valor diferente. Então, beleza, conforme ela for clicando, são nomes diferentes, e valores diferentes. Por exemplo, aqui, eu vou colocar o mouse exemplo 3, tá? salvar, e vou voltar lá para a nossa, entre aspas, loja virtual, e vou clicar de novo. Olha o que vai acontecer aqui com o Tag Manager, ó, janela carregada, olha aqui, mouse exemplo 3, tá? Então, tudo isso, de maneira dinâmica, conforme eu for alterando, vai sendo modificado aqui também. E aí, nesse caso aqui, ó, em variáveis, eu não tenho nenhuma variável ainda, que eu criei, é, dentro dessa aula. mas, um ponto importante, né, de ser dito, dois dias antes de criar, de fazer essa aula, de gravar essa aula, eu criei já aqui algumas variáveis, por exemplo, esse aqui, valor, underline, venda, para poder lhe mostrar, o quanto é interessante aqui, para que você possa compreender, como você vai levar isso daí, para o Google Ads, ó, esse valor, underline, venda, é uma variável, que foi criada, que não existe, ele é uma variável integrada. Esse valor, underline, venda, nós criamos aqui dentro do Google Tag Manager, e olha o valor que ela recebeu, 55,60, 55,60 é o valor que é o do meu, do meu mouse, né, vamos retornar aqui, aqui, ó, cadê você, aqui, finalização, 55,60, é o valor que nós estamos recebendo, tá, então agora eu tenho uma variável, aonde eu recebo o valor, que de fato, nesse exemplo aqui do, do, do mouse, né, que é o produto, o valor do produto são 55,60, eu tenho uma variável que recebe esse valor, por que que eu vou fazer isso, Danilo? Calma, o mais importante agora é você entender, tá, então beleza, primeiro, o site, ele tem que ter camada de dados, para eu poder utilizar essa camada de dados, né, a camada de dados de um site, dentro do Tag Manager, eu consigo visualizar, quando eu clico em Data Layer, beleza, legal, dentro do Data Layer, eu vou verificar então, quais informações que existem, por exemplo, aqui, eu tenho uma informação de nome do produto, e uma informação de nome do produto, beleza, até eu não entendi, e aí eu vou precisar, para poder coletar essas informações, por exemplo, o valor, o nome do produto, eu vou precisar de criar variáveis, e o Danilo aí, só me mostrou, que ele já criou uma, chamado valor de uma venda, que está recebendo, de fato, o valor do produto, beleza, agora, qual é o próximo passo? é criar de fato a variável, para eu poder te mostrar na prática, como você pode fazer isso daqui, que eu fiz anteriormente, vamos lá, vou fazer o seguinte aqui, voltar para o nosso Google Tag Manager, vou até fechar essa janelinha aqui, essas duas janelinhas, voltei para o Tag Manager, nós veremos aqui, variáveis, em variáveis, nós temos as variáveis integradas, e nós temos as variáveis definidas pelo usuário, conforme eu já mostrei para você, nas outras aulas, aqui foi a variável que eu criei, um pouco antes dessa aula, dois dias antes de gravar essa aula para você, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o mesmo processo, que eu fiz há dois dias atrás, vamos criar uma variável, que vai receber o valor, que vai receber aqui, o valor da conversão, nesse caso, por enquanto, 55,60, então, o que nós vamos fazer aqui? Nova, aí nós vamos colocar o nome para variável, vou chamar de valor, underline conversal, valor underline conversão, eu vou clicar agora aqui no centro, para poder configurar a variável, essa variável é do tipo, ela é do tipo variável de camada de dados, variável da camada de dados, então, ela é do tipo variável da camada de dados, e agora aqui é um ponto fundamental, fundamental, aqui está pedindo, o nome da variável da camada de dados, quando ele pede o nome da variável da camada de dados, é esse nome aqui, qual é o nome dela? conversal underline value, ou essa daqui, name underline prod, neste caso, nós queremos o valor da conversão, então, qual é que nós vamos pegar? o conversion underline value, eu vou selecionar o conversion underline value, e eu vou colocar aqui exatamente, bonitinho, Danilo, mas e se eu não souber aqui, o nome da variável, desculpa, o nome da variável, enfim, o nome da variável, como que eu faço para poder saber o nome da variável? ponto, ponto muito importante de ser dito, você sempre vai saber o nome da variável, porque ela também aparece lá na camada de dados, eu fechei, mas eu vou abrir de novo, para poder lhe mostrar, vou mostrar para você de novo, sempre você vai saber, mesmo se o programador não falar para ti, primeiro o programador poderia falar, olha, as variáveis são estas, estas e estas, mas mesmo que ele não lhe informe, você consegue saber, quando você está navegando pelo site, então olha aqui, aqui, beleza, não tenho nada, se eu clicar aqui, que nem eu cliquei da outra vez, camada de dados, é data layer, eu não tenho camada de dados nenhuma, não tenho data layer nenhuma, mas se eu clico aqui em finalizar compra, como é a próxima página, eu tenho data layer, então agora aqui, eu tenho data layer, olha aqui a variável, name, underline, prod, converse, underline, value, então, o que você faz? Copia, e aqui, você cola, o nome dela, o nome dela, converse ou value, tá? O único item, que o programador, ele tem que lhe falar, porque realmente não aparece, é o nome do evento, o nome do evento, para que você consiga, para que você consiga, depois colocar no acionador, isso sim, aí o programador, ele tem que lhe falar direitinho, qual é o nome do evento, mas o nome das variáveis, você, ele não precisa, porque é só você ir olhando por aqui, você vai olhando, ah, eu preciso de uma variável, que capte o nome do produto, beleza, é name, or line, prod, eu preciso de uma variável, que é o valor do produto, converse ou, converse ou value, tá? Então, você já tem essas informações, beleza? Deu para entender? Está ficando confuso? Legal, é um conteúdo um pouco mais denso mesmo, então, coloca suas dúvidas aqui nos comentários, e obviamente, assim que eu puder, eu já vou responder para ti, o mais rápido possível, vamos lá, então, vamos dar sequência aqui, converse ou underline value, demos o nome de valor, underline conversão, salvar, beleza, o que que eu vou fazer agora para você aqui? Eu vou, eu vou, na verdade, eu vou criar mais uma variável, eu vou criar mais uma, que eu vou colocar o nome do produto, vou chamar aqui, name, underline, product, tá? Name, underline, product, poderia ser qualquer nome, que qualquer, mas é sempre importante que seja um nome coeso com aquilo que você está fazendo, novamente, eu vou criar uma variável da camada de dados, agora eu te pergunto, hein, qual que tem que ser o nome da variável aqui? Qual que tem que ser o nome? Eu quero o nome do produto, pensa aí, qual que tem que ser o nome? Qual que tem que ser o nome? O nome tem que ser desse carinha aqui, né, ó, nome do produto, name, underline, prod, name, underline, prod, então, eu venho aqui e coloco, se você, por exemplo, é programador e está assistindo essa videoaula, assistindo esse conteúdo, e você, não precisa necessariamente você fazer isso que eu fiz, né, de olhar aqui, é só você olhar na programação, mas se você é um gestor de tráfego e não tem acesso a programação, é simples, é só você fazer aqui esse procedimento, olha e coloca lá, beleza? colocamos aqui no innerline prod, salvar, vamos enviar, publicar, agora sim, vou fechar isso aqui de novo, vou fechar, vamos enviar, pular, beleza, vamos fechar, espaço de trabalho novamente, e agora nós vamos fechar isso aqui também, vamos visualizar agora se as nossas duas variáveis, nome innerline prod, e a conversion value, ou valor innerline conversão, né, que nós criamos, as duas, vamos verificar se elas agora estão recebendo os dados da camada de dados, vamos visualizar se elas estão recebendo os valores, né, dessas variáveis, bom, conectar, beleza, então aqui, inicialmente, vem em janela carregada, não tem nada, não tem data layer, não tem tag, não tem nada, clico em finalizar compra, clicando em finalizar compra, vou clicar aqui em janela carregada de novo, aí eu tenho aqui, data layer apareceu, tá funcionando aqui, o data layer tá aparecendo, e as variáveis, variáveis, agora eu tenho aqui, ó, valor innerline conversão, né, 55 e 60, ó, foi a variável que nós criamos, valor innerline conversão, 55 e 60, tá recebendo, e olha aqui, ó, name innerline product, que foi o que nós criamos, né, do tipo string, enfim, e tá recebendo o nome, ó, mouse exemplo 3, então a variável valor innerline venda que nós criamos, e name innerline product, perfeito, elas estão recebendo os nossos valores de nome e o valor do nosso produto, beleza, então fizemos a primeira etapa, vamos voltar para o slide, primeira etapa nós cumprimos, que é criar a variável, as duas variáveis, ou uma variável nesse caso, o pessoal precisa do valor nesse caso aqui, para satisfazer a case, segundo, criaremos uma tag do tipo conversões do Google Ads, então vamos lá, vamos criar a conversão do tipo Google Ads, vamos criar a conversão do tipo Google Ads, vamos abrir aqui o Google Ads, estamos no Google Ads, para poder criar a conversão, você já sabe, né, ferramentas e configurações, conversões, beleza, nova ação de conversão, e aí nós vamos colocar manualmente, para que nós possamos fazer a configuração, vamos colocar aqui site, vamos colocar aqui a nossa URL, verificar, e a ação que nós vamos fazer de conversão, ela é manual, vem aqui para baixo, adicionar uma conversão manualmente, isso nós já fizemos anteriormente, nesse mesmo curso, em outros cursos gratuitos aqui do YouTube também, eu já mostrei isso várias vezes, e claro, para quem é assinante da Plus, já está cansado de ver como é que cria, a ação de conversão também, então nós vamos lá, vamos colocar agora aqui, que vai ser uma compra, a pessoa vai comprar, o nome da conversão, não é um nome que, pode ser compra mesmo, não tem problema, aqui nós vamos colocar, que nós não vamos usar valores diferentes, para cada conversão, cada conversão vai ter um valor diferente, por quê? Porque imagina que fosse uma loja virtual, com vários produtos, com valores diferentes, então um valor diferente, para cada conversão, usar valores diferentes, beleza, contagem, vamos contar todas, porque eu quero contar, a conversão, cada produto que for vendido, beleza, concluído, e aí nós temos aqui, salvar e concluir, beleza, agora o que nós vamos fazer, nós temos aqui, essa tag, nós temos aqui, a tag inicial, e nós temos aqui, ver tag de evento, vou clicar em tag de evento, e aí nós temos, nós temos aqui, esse script, para poder ficar melhor, a visualização, eu vou copiar, e eu vou abrir aqui, um bloco de notas, com a tag, o que nós vamos fazer, para poder computar a conversão, nós vamos colocar, o código da conversão, e vamos colocar, o rótulo da conversão, isso também você já viu no curso, volto lá para, o tag manager, fazer o seguinte, vou fechar, essas janelinhas aqui, para ficar mais organizado, vamos em tags, e vamos criar, a nossa tag do Google Ads, isso você também já viu, até então, vamos criar a tag do Google Ads, nova, vou dar o nome para ela, vou colocar, conversão, venda Google Ads, configuração da tag, beleza, acompanhamento de conversões, do Google Ads, agora aqui, está pedindo para criar um vinculador, vamos criar o vinculador, beleza, vamos dar o nome dele, de vinculador, senão ele vai ficar assim, está vendo aqui, vai ficar laranjinha, laranjinha, vamos colocar, ele vai ser acionado, em todas as páginas, beleza, agora o que nós vamos fazer, nós precisamos de colocar, o código da conversão, código da conversão, estou indo um pouquinho mais rápido, porque tudo isso aqui, eu já expliquei em outras aulas, vinculador, código de conversão, rótulo, tudo já foi explicado, em outras aulas, coloco o código, rótulo da conversão, que é o caminho da conversão, depois da barra, coloco o rótulo, da conversão, beleza, agora a mágica está aqui, o valor da conversão, o valor da conversão, você vai clicar aqui, nesse símbolo de mais, e é a variável, qual é o nome da variável, valor, underline, conversão, então nós vamos colocar a mesma, valor, underline, conversão, porque quando converter, eu não sei qual o valor, que vai estar dentro da variável, porque são vários produtos, então tem que colocar a variável aqui, valor underline, conversão, aqui é um ponto muito importante, o ideal, se por exemplo, realmente fosse uma loja virtual, cada venda que você faça, exemplo aqui, cliquei em finalizar compra, fiz uma venda, não fiz, imagina que a pessoa, parabéns pela compra, então teve um ID da transação, aí o ideal era criar uma outra variável, para você colocar aqui, o ID da transação, e aí você faria o mesmo procedimento, cria uma variável, com o ID da transação, lá na camada de dados, tem o nome desse ID, vamos colocar aqui hipoteticamente, vamos imaginar, que o código da transação, fosse o nome do produto, hipoteticamente, só para efeito de aula, tá, então eu clico aqui, e vou pegar aqui, o name underline product, poderia ser, deveria ser o ID da transação, nesse caso, na programação, teria mais um aqui, estaria assim mais um, imagina que isso aqui, fosse a página realmente de finalização, e eu colocaria, isso daqui, por exemplo, ID underline transaction, tá, então o ID da transação, aí eu teria aqui um ID, por exemplo, um, só um exemplo, tá, salvar, beleza, então eu teria aqui mais um ID transaction, depois nós podemos até fazer isso também, bom, beleza, name and earn product, e aqui o código da moeda, o código da moeda, nós estamos vendendo em real, BRL, beleza, então, código da conversão, rótulo da conversão, que você já sabia, aqui o valor da conversão é variável, que nós pegamos o valor da conversão, lá na camada de dados, aqui o código de transação, aqui eu coloquei o nome do underline product, mas deveria ser, teria que ser, o ID de fato da transação, isso, toda loja virtual que tem a camada de dados, já tem o ID da transação, geralmente vem como ID underline transaction, mas depende muito, é o programador que define, o programador que vai definir, qual vai estar o nome da variável, tá, salvar, aí ele pede o acionador, ele pediu o acionador, tá, mas vamos ao seguinte, vamos deixar essa telinha aí, e vamos voltar para o nosso slide, beleza, criaremos, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, agora o terceiro, criaremos um acionador de evento personalizado, definiremos o acionador com o nome do evento, ao qual existe na camada de dados, então, este nos permitirá disparar a tag, de conversão no momento que o evento ocorrer, beleza, então vamos lá, vamos criar aqui o acionador, adicionar acionador, o que nós precisamos, nós estamos trabalhando com eventos, então nós vamos precisar de criar um acionador de eventos, evento, vamos voltar aqui para o código, se você puder observar, está escrito aqui, evento, eventos, e eu tenho, finalizacal, que é o finalização, este aqui é o nome do evento, então, este nome aqui é o programador que tem que te dar, tá, então, as variáveis nós conseguimos visualizar pela camada de dados, agora, o evento é importante que o programador, ele já, mostre para você qual é o nome dele, então ele fala assim, olha, o evento da página tal é esse, o evento da página obrigado é esse daqui, o evento da página de carrinho é esse, o evento da página de categoria é esse, o evento da página de subcategoria é aquele, enfim, então, nesse caso aqui, o nome do nosso evento é finalização, quando que nós vamos precisar dele? Daqui a pouquinho, vamos voltar aqui para o tag manager, vamos clicar aqui no adição, para nós podermos criar o acionador, vamos dar um nome para ele de evento finalização, evento finalizacal, e aí eu tenho aqui, configuração do acionador, nós temos do tipo outros eventos personalizados, porque é um evento que nós estamos trabalhando, clica em evento personalizado, e agora que está aqui, nós vamos precisar de colocar o nome dele, então, o nome desse carinha aqui, finalizacal, e tem que ser exatamente assim, tem que ser finalizacal, desse jeito, porque eu vou colocar agora aqui, não pode ter espaço, nada, tem que ser exatamente assim, beleza, coloquei salvar, certo, salvar novamente, enviar, publicar, pular, fechar, espaço de trabalho, o que nós vamos fazer agora? agora vamos testar, o que tem que acontecer? Quando nós clicarmos em finalizar compra, a tag de conversão do Google, tem que ser disparada, e aí claro, as variáveis de, a variável com o valor da transação, o valor do produto, tem que estar exatamente com o valor, que está disposto lá na nossa programação, vamos lá então aqui, clicar em visualizar, beleza, conectar, agora a tag ela vai aparecer, está conectado, verificação está conectada, está conectado, a tag agora aqui, ela vai aparecer, conversão, venda Google Ads, está aqui, beleza, não está acionada, não está acionada, nós não temos, se eu clicar aqui em janela carregada, data layer, eu não tenho nada, clicar aqui em variáveis, olha, variável valor underline conversão, não tem valor nenhum ainda, está indefinido, valor underline venda, que foi o que a gente criou antes, que eu criei antes, está indefinido, name underline product, não tem nada, está indefinido, não tem nada, não tem nada, terá quando? Terá depois que a pessoa clicar, o usuário clicar, aqui em finalizar compra, quando ele finalizar compra, aí sim, aí aqui tem que aparecer, o valor da conversão, e aqui tem que aparecer, o nome do produto, teoricamente seria, o que o Necluschit colocou aqui como exemplo, o ID da transação, tá? O que nós vamos fazer aqui? Clicar em finalizar compra, cliquei em finalizar compra, será que a tag foi disparada? Vamos verificar se a tag, ela foi disparada, vamos clicar agora aqui, verificar se a tag foi disparada, olha, a tag ela foi disparada, então nós temos aqui, a tag de conversão, funcionou, ou seja, computou como conversão, computou como conversão, conversão vem da Google Ads aqui, agora, será que a variável, será que a variável, ela recebeu os valores? Vamos clicar aqui, clicar em janela carregada, variáveis, ó, vamos lá, nome do online product, mouse e exemplo 3, opa, pegou o valor, certinho, valor, 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 underline conversão, 55,60, perfeito, bonitinho também, ou seja, as variáveis receberam, meu evento, ele foi acionado, desculpa, minha tag, ela foi acionada, tá, e os valores, das variáveis, eles estão dentro das variáveis que deveriam estar, se eu clicar inclusive aqui, na minha tag, eu consigo visualizar, eu consigo visualizar aqui, é, o código da transação, que nós colocamos um name, underline product, né, mas deveria ser, enfim, realmente o, o ID da transação, que nem nós colocamos posteriormente aqui, ID, underline transaction, mas enfim, voltando pra cá, tá bonitinho, tá certinho, então agora, a tendência é o que? Quando as pessoas comprarem, vieram aqui na nossa loja virtual, exemplo, e comprarem os produtos, lá no Google Ads, as conversões, clicar aqui em fechar, concluído, as conversões, elas terão valor, não mais aparecerá apenas, uma, duas, três, quatro, cinco conversões, que foram realizadas, mas sim também, em valor da conversão, vai estar parecendo que você faturou cinco mil, dez mil, quinhentos reais, trezentos reais, depende de quantas vendas, e qual o valor dessas vendas que você realizou, tá? Então o que que nós fizemos aqui? Nós aprendemos de maneira bem singela a entender o que é a camada de dados, compreendemos que a camada de dados, ela já tem que existir no site, não é o gestor de tráfego em si que tem que ir lá e criar a camada de dados, mas é importante o gestor de tráfego entender o que é essa camada de dados, até para poder pedir para o programador poder inserir essa camada de dados, e entender quando ele precisa dessa camada de dados, seja para refinar um relatório, para poder computar uma conversão, para computar o valor de uma conversão, nós aprendemos que a camada de dados são objetos JavaScript, onde esses objetos JavaScript, ele tem os atributos deles, as variáveis dele, e aí nós vamos manipulando, pegando os dados dessas variáveis, nós vimos também que para poder computar, para poder disparar um evento, nós precisamos de criar um evento personalizado como acionador, e nós precisamos de colocar o nome desse evento, então o programador tem que enviar o nome desse evento para nós, ou uma documentação que tenha lá o nome do evento, de por exemplo, uma página, muito obrigado, e aí nós fizemos um exemplo prático, onde nós tínhamos uma necessidade, nós precisávamos de computar conversão no Google Ads, mas enviando o valor também dessa conversão, que era o valor do produto, e aí nós colocamos em prática através desse passo a passo, um, dois, três, talvez seja um conteúdo mais denso, vai surgir bastante dúvidas, você pode ir colocando suas dúvidas aqui nos comentários, mas eu espero que você coloque em prática, e que de fato você consiga agora, pelo menos dentro dessa case aqui, conseguir computar as conversões com valores dentro do Google Ads, e não parar só nisso, aqui eu te ensinei a computar conversão com valor no Google Ads, mas você pode fazer muita coisa com o que eu te ensinei agora, vai da sua criatividade, tá? Bom, esse é o fim do nosso curso de Google Tag Manager, se você quiser aprender mais sobre Google Tag Manager, você já sabe, o que você precisa de fazer, se inscrever na Masukin Plus, na Masukin Plus nós temos diversos cursos, voltados à gestão de tráfego, para formar gestores de tráfego, um deles é o de Google Tag Manager, tá? E ali também você participa da nossa comunidade, tirando todas as suas dúvidas comigo, com os demais integrantes também da equipe, do time da Alcaté e a Masukin. Eu te espero então nos próximos conteúdos, e quem sabe, te espero lá também na Masukin Plus, espero que esse conteúdo aqui tenha sido relevante para você, até a próxima, um grande abraço.